E com um recente relatório de ano fiscal, a Ubisoft confirmou que existem planos de expandir as franquias Rainbow Six e The Division para novos formatos, digamos. E tudo aponta que esse novo formato possa ser animações e seriados em outras plataformas. Esse vídeo vai ser totalmente dedicado a lore, a história do jogo, já que além dessa teoria da animação do Cid, temos informações mais do que importantes do próximo esquadrão que vai começar a botar ordem na história do jogo pra gente. Eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo, mas antes, não esquece do like que isso ajuda imensamente o canal, e de tanto eu falar já deveria ser rotineiro você saber disso, hein? Mas agora sim, partiu pro vídeo. Se você tá bobeando e perdeu o último vídeo, talvez você tenha perdido a informação de que o último relatório de ano fiscal da Ubisoft foi liberado, o que quer dizer que a gente teve acesso a informações de quanto eles faturaram no último semestre, quais são os planos de jogos futuros deles e esse tipo de coisa. E no último vídeo a gente viu que eles destacaram que o Cid alcançou a marca de 85 milhões de jogadores, bem como a próxima temporada contará com o crossplay, crossprogression e um novo mapa competitivo. Só que uma das informações interessantes contidas nesse documento é que assim como eles fizeram com a franquia Assassin's Creed nesse ano, eles planejam expandir a franquia Rainbow Six para um novo formato e até fazer o mesmo com o The Division no futuro. Foi comentado especificamente, abre aspas, E bom, com o Cid já presente em consoles e PC, com uma versão alienígena com o Extraction também presente em todas as plataformas, com um filme sem remorso no Prime Video explicando a origem da equipe Rainbow, e agora com o R6 Mobile chegando aos celulares, qual é o outro tipo de expansão que eles podem fazer? A maior teoria é claro que eles queiram expandir isso para as telinhas, já que como eles citaram, com Assassin's Creed eles também vão criar uma série para a Netflix, já que esse é um pedido muito recorrente da comunidade, é óbvio que a Ubisoft não é boba. E sabe assim como todo mundo que a Riot acertou em cheio levando o universo de LOL para a Netflix com a série Arcane, tanto que até respawn estava rolando uma especulação que eles queriam levar o universo do Apex para o streaming também. Não é novidade que a indústria é uma grande Ctrl-C e Ctrl-V da outra, quando uma faz algo novo e dá certo, todo mundo replica aquilo, exatamente como foi por exemplo com o Battle Pass, em um momento alguém teve a ideia de recompensar o player com diversos itens em game por um preço acessível, deu certo, e hoje quase todo FPS tem um passe de batalha. E é muito engraçado isso, porque tem pessoas que não jogam LOL ou não sabem nada do jogo, mas assistiram a série e gostaram da narrativa. Isso aconteceu muito recentemente com o anime de Cyberpunk, o jogo ele estava quase morto depois do lançamento todo conturbado, e depois do anime ele bateu um pico de jogadores ativos na Steam graças ao anime. Então esse formato de expandir os jogos para seriados, animes e filmes, traz sim um resultado muito positivo. Por exemplo, muita gente não dava bola para a lore do Cid, ou até mesmo achava que não existia um universo tão bem estabelecido, e depois que a Ubisoft começou a lançar aquelas animações com a introdução do Harry em 2019, começou a lançar as animações cartunescas com as temporadas, daí sim a rapaziada começou a olhar a história com outros olhos. Tanto que fica até a informação que isso começou a acontecer depois que foi formada uma equipe responsável pelo universo Rainbow Six dentro dos estúdios responsáveis pelo jogo na Ubisoft. Foi um bom investimento, agora só falta dar uma arrumadinha na equipe de correção de bugs também, né? Mas será que teria uma boa história para contar em uma série ou anime que eles fossem criar? Cara, simplesmente tudo que a gente viu nesse ano mostra que tem, e muito para mostrar principalmente por conta da mudança de narrativa com os squads. Para quem perdeu essa parte da história, desde 2019 quando o Harry se tornou o líder da equipe Rainbow, ele vem tentando remodelar a equipe com missões de treinamento, e até chamando gente de organização privada para ajudar. E desde a chegada da Nighthaven, que é a organização privada da Kali, a Ash já não tinha gostado muito da ideia. E ano passado então, durante um dos treinamentos, a Kali acertou um tiro de raspão na orelha da Ash, e depois ficou tirando sarro da cara dela. Quando foi tirar a satisfação, as duas saíram no tapa lá e tudo mais, e nesse ano a gente viu que a Kali começou a agir mais pelos seus interesses, e começou a recrutar alguns agentes da Rainbow para a Nighthaven. Então nesse ano a E.Q., Pussy, Smoke e ela saíram da Rainbow, e foram fazer parte da Nighthaven. Tanto que dentro do jogo foi por isso que o fundo do telefone deles mudou. E com a saída desses operadores, o Harry reformulou a equipe em esquadrões, para ver quem de fato é leal, a Rainbow, e quem trabalha bem com quem. A gente já conheceu melhor a Nighthaven com a chegada do Grimm, e a Wolfguard com a chegada dos Saints naquela primeira missão de resgate ao arquiteto da Nighthaven. Eles obviamente resgataram o arquiteto para eles conseguirem acesso às plantas da base de pesquisa da Nighthaven em Singapura, que é onde vai se passar o próximo mapa, por sinal, que a gente comentou no último vídeo. E com a Wolfguard conseguindo invadir a base deles com a Nuk, claro que agora a história ficou toda mais polêmica, porque agora a gente sabe que a Nuk tem um filho e que a Nighthaven ameaçou ele e a família dela. Além, claro, de que eles já são suspeitos em ter assassinado o Senhor Yahata, que era o protegido especial da Azami. E na cultura dela, a Azami precisa vingar a morte deles, senão ela não terá a paz interior dela. Então assim, na animação do ano 8 em fevereiro, a parada vai pegar fogo, porque muita gente da Rainbow quer vingança com a Kali, e claro que a Kali quer se vingar por essa invasão da Rainbow na base dela. É até engraçada essa mudança de narrativa, porque o Cid em 2015 foi divulgado exatamente como Tom Clancy escreveu, com uma equipe formada com os melhores agentes do mundo que possam impedir ataques terroristas do grupo Máscaras Branca. E hoje a gente viu que a narrativa foi alterada para Rainbow contra Nighthaven e operações especiais pelo mundo. Tanto que no quadro de anotações do Harry no começo do ano, a gente viu que tinha muitas anotações de ataques de contrabandistas pelo mundo que a Rainbow tinha que ajudar. Até por isso que a Ubisoft já disse no passado querer remover o modo caça terrorista do jogo no futuro. Justamente porque não combina mais com o que o Cid é hoje. E claro, se você quiser entender melhor essa declaração deles, ó, cardzinho aí em cima pra você ver depois. Mas é isso que eu tô dizendo, a lore do jogo é muito importante pra gente receber e deixar de ter modos de jogo disponíveis, pra gente entender o porquê existe uma fala de um operador farpando o outro, porquê os celulares eles mudam de fundo e principalmente pra gente entender porquê algumas skins são tão especiais e lendárias nos passes de batalha. Muita gente inclusive não lembra disso, mas o Fuse retrabalhado com os clusters que perfuram reforços que chegou ano passado na Crystal Guard, ele já tinha sido confirmado em 2019 na biografia do Amai, onde é citado que o Fuse tinha se interessado na tecnologia de carga perfurante das cargas do lançador da Sniper da Kali. Então a lore nem sempre é tão descartável e inútil quanto parece. E atualmente de 5 esquadrões existentes, a gente só conheceu 2 deles, e agora na temporada 4, mais um esquadrão deve ser revelado e de acordo com alguns vazamentos, esse será o esquadrão da Caveira, apelidado de Ghost Eyes, ou Olhos Fantasmas em português. Cada esquadrão, pra quem não sabe, tem uma característica baseada em como os operadores gostam de agir, então a gente tem os esquadrões mais tiro, empurrado e bomba, a gente teve o cuidado com o Wolf Guard, e não é novidade que o esquadrão da Caveira, até pelo que o nome confirma, será um esquadrão furtivo, né? Tanto que a Caveira é a líder, mas nessa equipe a gente tem Vigil, Valkyrie, Nuke, Zero, Ianna e alguns outros operadores. A gente já sabe que esses vazamentos do squad dela são reais por conta dessas pistas, como aquele QR Code na FMG9 do passe com a mensagem Sam Fisher está te observando quando escaneado, ou até pelo fundo de celular da Nuke com aquela logo, toda diferente que muito provavelmente será o ícone da Ghost Eyes. Na última vez que a gente viu, foi mencionado na história em quadrinhos da Vector Glare que esse squad da Caveira estava em operação na América do Sul, só que logo em seguida na animação da Brutal Swarm, a gente viu Zero e a Nuke fugindo da base da Nighthaven em Singapura. Então onde vai ser a animação da temporada nova, ninguém sabe, até porque o rumo que a Lorde Game está seguindo agora com a Nuke ameaçada, e a Rainbow com acesso à base da Nighthaven é completamente imprevisível. A gente só sabe por enquanto que essa é a arte do novo passe de batalha, que lógico, será temático do Ghost Eyes, e a gente já vê até alguns itens, como essa skin especial lendária pra Caveira, aparentemente aqui na frente, e com uma headgear colorida pra Solis, que vai ser a grande novidade da próxima temporada. A título de curiosidade, inclusive, esse é o visual original da Solis, de acordo com as imagens vazadas recentemente, só pra vocês conseguirem ver a diferença dessa headgear do suposto passe de batalha. Então rapaziada, tudo isso foi só pra mostrar que, tem muito pra gente conhecer ainda a respeito da lore do game, depois da Ghost Eyes ainda existem mais dois squads a serem revelados, e ainda tem mais uma HQ do Cid a ser liberada antes da grande animação de fevereiro. Então o rumo que a história vai tomar nesse oitavo ano parece ser grandioso, e se a Ubisoft tiver de fato trabalhando essas séries pro streaming, vai ter muita coisa pra contar e divulgar do universo lindo do Rainbow Six. Comenta aí abaixo se você acredita que eles possam lançar essas animações pro streaming, ou se você tá curtindo até essa nova forma de contar a história do jogo que eles estão fazendo recentemente. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, e é claro, fiquem de olho que logo mais a gente vai falar melhor da história desses últimos operadores, na Operation History aqui do canal que vocês tanto pedem. Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal GCGamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho